Olá, meus amados. Eu tô aqui, né, gente, tomando um cafezinho, né? Tava aqui assistindo um jornal, né? Jornal da semana aqui em Salvador. Tem uma... é tipo uma reprise, sabe, gente, de tudo que aconteceu na semana. Aqui tem um café... aqui eu tô comendo um ovo com cuscuz, um cafezinho com leite, tá vendo? Aí eu tô aqui assistindo um jornal, né, gente? Rapaz, essa brincadeira desse aplicativo, o novo aplicativo aí da Mamon, né? Mamon. Pessoal, vocês tomam cuidado, viu? Já a segunda criança que morreu. Ontem morreu uma, né? Morreu uma criança ontem. Quando é hoje, passa no jornal que morreu outra. Então, gente, toma cuidado, gente. Toma cuidado. Verifica o que que seus filhos tá... tá fazendo no celular. Eu já postei... outro dia eu fiz uma live falando sobre isso. Tá entendendo? Outro dia eu fiz uma live falando sobre isso. Porque eu entrei numa live, tinha uma criança ao vivo, sozinha, mais ou menos tinha sete, oito anos nessa criança. E tinha pessoas mandando essa criança fazer coisa errada. Se queimar, comer barata, tocar fogo no cabelo, botar o cabelo no ventilador. Entendeu? Então vocês verificam que os seus filhos tá... Quando os seus filhos tiver com o celular na mão, sozinho, vai olhar o que os seus filhos tá fazendo, gente. Vê o aplicativo que os seus filhos tá usando. Entendeu? A mãe achou a criança num quintal... Engarguelado com um arame. O outro se sufocou. Caralho esse aplicativo na mão. Pelo amor de Deus, gente. Vê o que suas crianças tá na mão, gente. Nada de deixar suas crianças também fazer live sozinha, pessoal. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que os seus filhos tá fazendo. Não deixa os seus filhos sozinhos com o celular, não, gente. Tá entendendo? Esse aplicativo, mamão, muita gente não tá levando isso a sério, como eu tava conversando com minha filha. Ela disse que é mais uma historinha. Ó pra isso. Tá entendendo? É isso que as crianças e os adolescentes acham, não acreditam. Só acreditam se caso acontecer com alguém na família ou com o amiguinho dela. Mas se tiver passando a televisão, acha que não acredita. Presta atenção, gente. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Presta atenção. Bora perder nossas crianças, não, gente. Pro inimigo, não. Bora perder nossas crianças, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava aqui assistindo o jornal, né? Aí eu vim tomar um cafezinho e eu vim conversar com vocês, viu? Que Deus proteja os filhos de vocês. Guarde, livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Cuida, gente. Protege. Vai atrás. Nada de estar escondendo de você. Nada de ter senha de celular, não, gente. Vai olhar o que o seu filho tá fazendo. Pode ser menino. O menino vai ver. Pelo amor de Deus. Nada de perder a cadeira tá arrastando. Nada de perder suas crianças pro inimigo, não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.